Bom, olá pessoal, bem-vindo, esse é o Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Warframe contra o Câncer, tá vendo? Aqui em cima, gente, tá vendo? A meta deles é arrecadar 100 mil dólares, tá? Então aqui em cima, você pode ver que tem 100 mil dólares e já foram arrecadados quase 17 mil dólares, beleza? Como que acontece, gente? Conforme essa barrinha vai enchendo aqui, tá? Eles vão liberando pra gente em alertas, show de bola? Então aqui, ajude o Warframe na conquista da batalha contra o Câncer, do dia 3 de outubro, né, que começou ontem, até dia 31 de outubro de 2022, show? O Warframe outra vez se une a The Princess Margaret Cancer Foundation para apoiar a sua campanha na conquista da batalha contra o Câncer, é uma boa atitude, beleza? Então como funciona, gente? Vai terminando a doação, eles vão liberando aqui pra gente os alertinhas, tá? Então pode ver aqui, ó, já tem dois alertas liberados, um de 5 mil dólares e um de 10 mil dólares, já arrecadaram 17, praticamente, tá? Então com 20 mil já vai liberar mais um. Como funciona? Vamos ver o que foi liberado com 5 mil dólares, ó, certo? Emotis coqueira do Twitch, desbloqueia o seu apoio à campanha The Princess Margaret Cancer Foundation do Twitch, com 4 novos emotis criados pelo artista da comunidade. Tá? Da Charlie, né? Beleza? Tá, que bonitinho, bonitinho aqui, tá? Com 10 mil dólares, a gente vai liberar o pacote de forma, olha, alerta de considerar 3 formas construídas. E é hoje, gente, ó, 4 de novembro. Ah, não, dia 4 de novembro, desculpa, mês que vem, mês que vem, tá? Olha o que eu vi aqui, ó, no dia 4 de novembro, tem as latinhas bonitinhas aqui, tá? Então tudo isso aqui vai ser feito, tá? Então assim que ele fechar a campanha e aí em novembro começa o alerta de ser distribuído os itens, tá? Com 20 mil dólares vai ter depois, tá? Um glifo, tá? Beleza? Um glifozinho. Com 30 mil dólares, desbloqueie a pesquisa para a escolha do Flup, para o evento, tá? Então a gente vai escolher depois qual vai ser que você quer aí, cachorrinho, ter um ratinho, tá? Alguma coisa assim. 40 mil dólares, desbloqueio o alerta, considera-se uma forma ripostor e uma forma aura, tá? Para ter uma ideia, gente, ó, dia 4 de novembro, tá? 4 de novembro da gente, que vai liberar isso aqui. A gente vai receber isso pronto. Essa forma aura aqui, para quem não conhece, como você consegue essa forma aura? Isso aqui serve para você colocar no wireframe, e não tem aquela parte que você põe as auras do seu personagem, e às vezes tem a polaridade, isso aqui é como se fosse um coringa. Você pode pôr essa forma lá e você pode colocar qualquer tipo de aura, tá? Para conseguir isso aqui nas missões, você vai ter que liberar todos os planetas que você estiver piscando em azul, faz tudo aquilo, faz a jornada da nova guerra, faz a zariman, para desbloquear a arbitragem e conseguir, nas missões de arbitragem, conseguir formar isso aqui. É chatinho, demora, viu? Não é fácil não, tá? 50 mil dólares, teremos também um final de semana com bônus, legal, né? O legal desses bônus aqui, gente, que se você... Ó, vai ser no dia 18 de novembro, tá vendo? Então se prepara aí para você estar farmando aí, o parraio jack, né, cramek, que demora um pouco mais, você pode estar usando esse bônus e comprar um final de semana, mais três dias de bônus, eles somam, tá? Então é como se fosse o dobro do dobro de afinidade isso aqui. Show de bola? Com 60 mil dólares, opa, uma forma umbra, é legal. Isso aqui é raro. As formas umbras, elas vêm em alertas. O Ten Shin, tá? Também libera isso para você, a cada dois meses. Mas a mesma coisa, você tem que fazer nova guerra, as jornadas, nova guerra, zariman, libera todos os planetas para ter acesso aqui. Show! Demora um pouquinho também. Isso aqui é bem raro, tá? Isso aqui, quando você faz... Quando você pega o Excalibur Umbra, ele vai te dar um monte de mods Umbra. E isso aqui ajuda a diminuir a polaridade, tá? Então, às vezes você usar 16, se não me engano, só vai usar 8 espaços, tá? 70 mil dólares, eles vão dar aqui um espaço de Warframe e de armas, tá? 80 mil dólares, desbloqueio a pesquisa para a escolha do nome do Warframe inspirado em lobos. Olha que legal! Então nós, né, comunidade, vamos escolher o nome. Agora, será que cada um dá um nome? E ele escolhe o melhor? Pode ser, né? Interessante, gostei isso aqui, tá? Aí, com 90 mil dólares, vai ter o quê? Uma coqueira para os ombros, tá vendo? É legal, é bonitinho isso aqui, tá? E atingindo a meta, né? De 100 mil dólares, eles vão dar uma efêmera. Legal, uma efêmera. É bonita essa efêmera, tá, gente? Então, essa aqui é a campanha contra o câncer do Warframe, tá? É legal a comunidade, assim, apoiar isso aqui. Muito interessante, né? Porque é uma batalha nobre, né? Contra uma doença terrível, beleza? Então, tá aqui, né? Então, quem puder ajudar, né? Quando bater 100 mil dólares, aí vocês vão estar aqui pegando todas essas recompensas. Fala, gente! Então, espero que tenham gostado do vídeo. E, mais uma vez, deixa o like no vídeo e até mais. Tchau! Ah, lembrando, né, quem quiser participar, eu estou fazendo live em algumas lives em lugares diferentes, tem gente, tá? Mas, nossa livezinha aqui, ó, acontece todos os dias, tá? De segunda a sexta, na Twitch. Também estou fazendo um pouquinho no Facebook, mais um pouquinho no YouTube. Mas, de segunda a sexta, se quiser participar nas nossas livezinhas aí, mais fácil você me encontrar na Twitch de segunda a sexta. Falou? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu! E quem quiser apoiar a campanha, se é muito bem-vindo. Falou? Tchau! Deixa o like no vídeo.